Olha só a reforma, Leão, do barco. Fiz uns porta-vara novo aqui, mais seis porta-vara. Vou botar aqui atrás, do barco. Fiz esse guarda-corpo aqui, mandei fazer. Meu soldador tá fazendo, tá vendo? Aqui é o barco, é o 22 pé. Olha só, uma escada em cada lado. Acho que o cara vai polir daqui a pouco. Olha só o corrimão que eu fiz aqui. Aqui também vai os bagulhos de inox aqui. Olha, tá virada uma bagunça do caralho. Estão fazendo tudo elétrico, tá tudo zoado, olha. Repara.